Música Olha só, olha só Já rolou cerveja Catua mais que a viz A novinha tá vendo viz Já mentiu até o isque Música Música Quando acabar o isque A novinha vai na mão Música 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 Eu quero ouve a mulher por cima da pala Toma de apontaria Ouve a mulher Música 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 Música